Fala gatas e gatas, depois da cagada que eu fiz no cabelo, né, no sábado à noite, a pessoa agora tá andando assim ó, de tiara, porque eu fui no salão da minha colega consertar essa franja, essa cagada que eu fiz e quando eu vi ela pegar mais cabelo do que eu queria que ela pegasse, eu deixo quieto, entendeu? O bom porque eu mudo meu visual um pouquinho, volto a usar minha tiara que eu gosto de usar de vez em quando e assim tá bom, tô gostando, tô amando, porque depois da cargada não tem como voltar atrás, certo? Aceito o conselho de vocês, tá bom? Realmente eu, quando o cabelo tá grande, eu não fico nada bem de franja, mas eu sou doida, então eu tirei aquele franjão lindo que tava e fiz esta cagada, né? E agora aguenta, porque pra me sacanear, essa franja vai demorar de crescer, quer apostar quanto? Mas enquanto isso, vou picar a vitamina de crescimento dela que ela vai não crescer, ela não se governa, mas vamos lá, o vídeo de hoje não ia ter vídeo, tá? Hoje não ia ter vídeo, mas resolvi gravar rapidinho pra vocês, vai sair sem edição, sem nada, eu vou enfiar assim mesmo. Então vamos lá. Vou fazer um top 6 dos cremes que eu tô usando muito e que eu já vou correr pra loja essa semana pra comprar novamente, porque eu adorei e tão fazendo muito efeito no meu cabelo. O primeiro é o da Kera Silk, todos já tem resenha no canal, tá? O da Kera Silk tá o de Macadamia. É, Macadamia é, o de Macadamia. Adoro esse creme. Esse creme pra quem tem cabelo ressecado, gente, é maravilhoso, tá? Ele já tá quase no final já, vou até comprar outro, tá? Adoro. Ele é pra cabelos danificados, restaura, protege os cabelos, danos causados pelos tratamentos químicos. Então, eu tô usando eles, tá? Ele. Tô esperando acabar alguns cremes que eu tenho aqui, tô esperando acabar porque eu vou começar a fazer aquela técnica do no-pou e lo-pou, tá bom, meninas? Então, eu tô usando bastante esses cremes até acabar. O primeiro de todos é o de Macadamia, da Kera Silk. O da Novex, super uniquitação, que já acabou e eu já mandei comprar outro, tá? Essa semana eu vou pegar na cara de minha colega. Outro desse. É, pra quem perguntou o que eu uso é esse aqui, ó. Eu uso ele principalmente como protetor térmico, como levin. E eu adoro a sensação que ele me dá. Gosto mesmo e repito várias vezes que eu adoro esse Novex. Ui, liquitação! Coisa! Amo! O terceiro é a UTI Capilar da Novex, que eu também sou apaixonada. Esse daqui já é o segundo pote e ele já está na metade. Como assim, maluca? Esse já é o segundo pote, já está na metade. Pois é. Como ele tem queratina, né? Eu tô usando ele a cada 15 dias, mas eu tô usando muito mesmo. Principalmente, essa semana mesmo eu usei por causa do cabelo estar ressecado, por causa do ENE e tudo. Então eu usei, acabei usando ele uma vez na semana fazendo mix com alguma outra hidratação, certo? Mas uso mesmo, esse aqui já é o melhor pote. Esse aqui é os meus queridinhos desses dois meses pra cá. O outro é esse aqui que eu ganhei da Cibeli, que já está no final. Acho que eu só tenho também pra dar uma aplicação. Acho que nenhuma aplicação tem mais pra dar. Isso aqui não cabe no meu cabelo. Aqui o que eu faço? Faço um mix de hidratação. Porque esse aqui, ele também é um creme de nutrição super cheiroso. Ele é o Esplendior. Máscara iluminante. Óleo esplendente. Né? E ele é um creme de hidratação. Não dá pra ler muito sobre ele não, porque ele vem tudo espanhol. Tá bom? Mas tem resenha dele no canal. Que foi esse aqui que eu ganhei de presente. Maravilhoso, maravilhoso. O outro é esse aqui também. Que vocês só acham em lojas virtuais. Eu não achei em nenhuma loja por aqui. Nem no centro, nem no shopping. Eu tô embaçada? Eu tô sem foco? Não, né? Não. E... Ele tá assim, tá? Eu fico com a pena de usar, porque ele vem tão pouquinho. Mas ele é muito maravilhoso. Que é o do... Da Vela. O Renche. Esse daqui. Tem resenha no canal. Não sei se eu fiz resenha no canal nele ou no blog. Mas de qualquer forma, passe lá no blog, tá? Esse aqui. Que eu amo. Maravilhoso. Hidrata super bem o cabelo. Principalmente depois de um tratamento químico. Ele é maravilhoso. E tem esse daqui. Lili, seu cabelo não é louro. Mas eu uso... Não dos meus cabelos, mas no cabelo de cunhada, tá? Tem esse aqui que eu tô usando. Principalmente no cabelo de minha filha. Porque ela resolveu... Ela mesmo deu luzes no cabelo. Ela deu luzes no cabelo. Ela fez um berré no cabelo dela. E quando eu vi, ela já tava com... Com as pontas cheias de descolorante. Então, ela usa pra matizar. E... Eu... Por ser tão baratinho e eu não conheci muito essa marca. Pop... Pop... Não. Pop Trat eu conheço. Não sabia que tinha dessa marca o desmaralador. Ele é maravilhoso porque ele trata super bem. Tá? Super bem mesmo. E eu tô gostando porque não tá deixando o cabelo dela tão ressecado. Então, meus amores. Esse é o vídeo. Eu vim repetir pra vocês. Esse é o top 6 da Lili. Desses dois meses que eu tô usando essas hidratações. E tô amando. Esperando acabar. Por isso que eu tô usando... Fiquei sem foco. Voltei. Por isso que eu tô usando bastante. Né? Jogar uma pedra no meu telhado. Fila da mãe. Voltando. Ai. Datação que eu tô usando bastante pra acabar. Porque eu tenho que começar o meu projeto do Nompou e Lampou. Tá bom? Eu vou fazer esse projeto pra vocês. E não se preocupe que eu vou trazer tudo pra vocês. Eu ainda... Vai ficar focando, desfocando? Vou trazer esse projeto pra vocês. Tô estudando mais um pouquinho pra poder trazer tudo explicadinho pra vocês. Pra não falar merda aqui. E depois o povo não querer vir me matar. Né? Porque agora eu não posso fazer mais nada. Porque o povo quer me matar. Né? Então é isso aí, meus amores. Um beijo, um cheiro pra vocês. Agora eu vou arrumar a bagunça que Maria fez na minha casa. Porque ninguém merece isso. A pessoa arruma a casa e a Maria bagunça. Né? E até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. E que se vê, determine logo. Que eu não aguento mais. Tô brincando, meus amores. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye que eu fui. Tchau.